Vamos para a pergunta do internauta, pergunta do Alex da Silva, morador da Transacriana. Vamos ver a pergunta dele agora? Meu nome é Alex Silva de Souza, eu moro na C90 Transacriana. Senador, eu gostaria de saber o que o senhor poderia fazer pela saúde aqui do estado do Acre. Porque os corredores do Hospital Público estão tudo lotados. É as pessoas sentadas e eu queria uma solução, o que o senhor poderia fazer por nós? Candidato, o Alex está perguntando aí sobre a locação de recursos para resolver essa superlotação dos hospitais. O senhor tem dois minutos para responder. Olha, a locação de recursos é uma coisa até fácil, amigo Alex, de fazer. Você vê aí o deputado federal e os senadores dizendo que foi não sei quantos milhões para a saúde, então recurso tem. Eu acho que o problema para a saúde não é mais recurso não. Eu tenho essa tese que eu acho que o problema não é mais recurso não. Agora, o problema é a corrupção na administração desses recursos. Eu, como senador da República, eu vou estar de perto desses gestores da saúde, de perto desses responsáveis por gerir a saúde pública, para ver onde é que eles estão investindo os recursos que chegam até a saúde. Nós temos um escândalo de corrupção aí que fala o desviado de 800 milhões relacionados à saúde pública. Então, recursos existem, o recurso, mas o grande mal que carcome, que corrói a nossa República é essa corrupção que deixa esse povo, o povo faminto, o povo desempregado, o Estado desorganizado, os políticos desmoralizados. Paga até políticos que não têm nada a ver com essa história. Eu estou falando aqui, mas eu sei da dificuldade, muitas vezes, do eleitor que está me acompanhando acreditar na política, acreditar nos políticos, que é uma das classes mais desmoralizadas que tem. Mas nós não podemos deixar de dizer o que a gente pensa. É importante examinar a biografia do candidato, os valores do candidato, os perfis do candidato, para saber se até que ponto ele está falando a verdade ou não. Eu tenho mais de 15 anos na advocacia, eu nunca respondi um processo disciplinar na nossa OAB. As tensações que, porque passa um advogado, são inúmeros, de entrar em acordos para ter dinheiros ilícitos e tudo. E tudo eu preservei a minha conduta, a minha ética na minha profissão. Essa ética, essa conduta que eu tenho na minha profissão, eu quero levar para a vida pública. De alguma maneira, nós já fomos testados no nosso dia a dia da advocacia, de manter a ética, conduta, de ser um advogado que tem o respeito do juízo, dos promotores, porque eles sabem que a gente tem uma conduta ética no nosso procedimento. Eu quero levar isso para a vida pública e exigir dos nossos gestores, exigir dos nossos governantes uma conduta correta. Eu serei um combatente contra a corrupção no Congresso Nacional.